Chega! Chega de dar desculpa! Já passou 1º de janeiro, já passou Ano Novo Chinês, passou até o Carnaval e agora temos a entrada do Sol em Ares, selando, enfim, o início de um novo ciclo. Eu sou a Dani Zimmer, terapeuta, taróloga, astróloga kármica, e eu queria falar um pouco com vocês sobre essa abertura desse novo movimento. Então já deixa o teu like se tu não é inscrito, se inscreve, sejam todos muito bem-vindos e bora pra essa conversa! Tá bom, a gente sabe que o ano oficialmente pra gente já começou, deveria ter começado lá no dia 1º de janeiro, que é o início do ano novo do calendário gregoriano, que é aquele que nós seguimos. Mas também precisamos lembrar que esse é um calendário novo relativamente. E durante muitos e muitos tempos e séculos era observado a mudança de tempo de acordo com a observação dos astros. E esse ciclo se complementava, se iniciava e se finalizava de acordo com a viagem do Sol passando por essas casas dentro da nossa observação aqui da Terra. Então esse novo ciclo acabava coincidindo, porque nós estamos falando de uma tradição e de um estudo que se iniciou no Hemisfério Norte, com a chegada da primavera lá no Hemisfério Norte. Então passava o inverno, passava o momento de dificuldade desses povos, né? Lembrando que o inverno devia ser muito difícil naquela época. Ok. E a gente tinha então o início de uma vida. Não somente a vida de acordo com a natureza, mas a vida das pessoas também era projetada dentro desse novo ciclo que se abria, que coincidia com a entrada do Sol na Casa de Ares. Esse era o momento em que as pessoas começavam a traçar novos horizontes, novos planejamentos, inclusive novas visões de disputa, de alcance de novos territórios e algumas guerras também, por que não dizer. E tanto que se a gente for olhar pela história, as grandes batalhas se iniciaram nesse período aí do início de março dentro do calendário que nós temos hoje. E não por coincidência, essa energia das guerras, batalhas, impulsos e disputas está relacionada à Marte, que é o regente de Ares. No início do Ano Novo Astrológico, nós temos um grande portal potencializador. Aqui se abrem grandes oportunidades. São positivas ou são negativas? Depende daquilo que você está vibrando nesse momento. Devemos sempre lembrar que a energia de Ares é a energia da motivação, da iniciativa, do começo, da movimentação de energias. E energias são energias. Então você pode usar essa energia para te catapultar para coisas incríveis e motivadoras na tua vida e também coisas que não sejam tão interessantes. A gente falou sobre essa influência de Marte, falou inclusive dessa potência relacionada às guerras, afinal Marte e Ares, o deus da guerra, ele vem ir em busca de coisas novas, de campos novos, de desafios novos, mas também podem haver feridos dentro dessa grande motivação. Luz e sombra sempre em todos os aspectos. Por que eu digo que é importante você trazer uma observação para aquilo que você está vibrando agora? Dentro dessa energia de novo ciclo, nós temos a regência do pai e da mãe celestial em conjunto para poder trazer a criação de novos projetos, novas situações de vida para todos nós. Já falei um pouquinho disso lá nos regentes do ano, mas eu quero reforçar isso hoje para vocês com essa entrada do novo ciclo. O ano de 2023, então, terá sua regência pela Lua. Essa é uma regência individual, mas muitas vertentes da astrologia entendem que o Sol também faz parte dessa regência de uma forma coletiva. Então nós teremos essas duas energias da mãe astral e do pai astral fazendo esse grande casamento, essa aliança sagrada que fala também sobre criação, projeção, para poder nos conduzir ao longo desse ano. Acho importante que todos saibam um pouquinho sobre o seu mapa para entender aonde está a sua Lua, aonde está o seu Sol. Você lida bem com as energias desse signo onde a sua Lua está, onde o seu Sol está? Em que casa que eles estão? Essa casa representa o setor da sua vida que vai ter um grande foco esse ano. Então traga atenção para esses pontos ao longo de 2023. Equilibre, harmonize os opostos, luz, sombra, energia passiva, energia ativa dentro dessa esfera, para que você possa ter uma grande colheita, para que você possa realmente se projetar a partir desse Sol divino, dessa força interior, dessa tua conexão com o teu eu espiritual para o mundo e também aliada às tuas emoções. Afinal de contas, a Lua vem instigar você a olhar para o teu emocional, olhar para a tua intuição. E sim, podem haver insights relacionados ao teu passado nesse período. Falando de sombras, esse também é um momento onde você pode mergulhar no vitimismo, mergulhar nas emoções densas e também aflorar o ego não trabalhado até aqui. Então atenção ao teu movimento de autoconhecimento, da vibração das tuas energias, para que você não tropece já no início do ciclo e muito menos ao longo do ano. Esse ciclo está só no comecinho e é claro que ele terá vários pontos importantes, várias nuances, inclusive os eclipses serão de grande importância durante esse ciclo. Afinal de contas, a Lua e o Sol serão grandes astros, não que já não sejam, mas serão os holofotes desse novo ciclo. Então claro que eu vou trazer tudo isso para vocês, mas nesse vídeo eu não posso deixar de falar da entrada, do início, do ingresso de aquário em Plutão. Porque senhoras e senhores, isso sim é um evento que não acontece todo dia. Plutão dá início na sua jornada por aquário agora dia 23 de março, por isso que eu quis trazer isso nesse vídeo, porque está aí já. E é uma jornada mesmo, vai ficar 21 anos em aquário. É um planeta que leva mais tempo realmente para fazer toda a sua jornada por um signo, porque é um planeta mais lento e é conhecido na astrologia como um planeta transgeracional, que quer dizer que ele tem uma influência mais coletiva a nível mundo, global. Plutão é um planeta relacionado às transformações, morte, renascimento, não necessariamente morte física, mas também. Então a gente entende que esse planeta vem trazer a revolução, a transformação a partir de ciclos que precisam se encerrar e que outros precisam nascer a partir disso. A última vez que Plutão fez a transição de um signo para o outro foi em 2008. Ele entrou em Capricórnio, que é um signo relacionado à materialidade, à materialização, à construção, ao concreto. E se vocês vão lembrar, em 2008 teve aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos e foi bem nesse movimento que muitas coisas mudaram por lá. E quando eu falo de forma global, a gente entende que os Estados Unidos acaba sendo uma potência econômica, acaba afetando o mundo como um todo, sempre que alguma coisa por lá acontece. Assim como agora que ele está deixando Capricórnio e entrando no movimento de Aquário, nós temos mais uma vez um movimento de quebra estrutural com a relação dos bancos que estão quebrando por lá. Então a gente entende que toda vez que esses planetas transgeracionais entram e saem de um signo, eles acabam fazendo a sua baguncinha ali porque tem um porquê de ser, principalmente Plutão, que vem trazer todas essas transformações. Plutão, como vocês entenderam, tem esse potencial de regeneração e transformação. E de qual que é dele em Aquário, então, daqui pra frente? Aquário é um signo coletivo, social, de expansão dessa visão do coletivismo. A gente acabou de entrar aí também na Era de Aquário, essa coisa da expansão da consciência. Temos também uma potencialidade pra expansão das tecnologias. Vai ser bom, vai ser ruim? Ainda não sabemos. Eu acho que depende muito do nosso movimento individual pro coletivo, né? E eu acho que é aí que Plutão entra. Ele vem trazer essa transformação em relação à sociedade que nós vivemos. Ele vem pedir pra aquele movimento anterior, antigo, obsoleto, velho, estagnado, que já vem da onda de Capricórnio, que isso possa morrer pra que a gente possa, então, renascer como sociedade. Vai ser bom, né? Se a gente conseguir fazer isso com esse olhar do coletivo, olhando pro outro, olhando pro próximo, com essa potência de amorosidade, assim esperamos, podendo expandir o nosso sol interior, as nossas emoções bem alinhadas, acredito que pode dar bom, assim espero, assim vibramos. Mas só pra trazer pra vocês uma referência histórica também de quando foi a última vez que Plutão esteve em Aquário. Vocês conhecem a Revolução Francesa? Bom, fica com essa. Eu quis trazer só um pouquinho, uma pitada, pra que vocês possam refletir. Eu sei que é muita informação, tem muita coisa acontecendo. Já amanhã, na terça-feira, teremos uma lua nova, se despedindo também de peixes, entrando em áreas. Então, teremos muita energia de renovação aqui no Hemisfério Sul. Entramos no outono hoje também, lá no Hemisfério Norte, primavera se abrindo, então, muitos portais de iniciação, muita coisa pra vocês pensarem. Espero que não tenha assustado vocês com Plutão em Aquário, mas é um processo de transformação que eu acredito que a gente precise passar, espero que passe para o bem. Mas o maior ponto que eu queria deixar aqui pra vocês é, todo início é uma oportunidade. Cuidem dos pensamentos de vocês, cuidem das energias de vocês nesse início de ciclo. Trazem as suas metas, curtas, médias, a longo prazo, peguem a sua agenda, o seu diário, o seu caderninho de cocriação, não importa. Coloquem o seu plano no papel e logo em seguida projetem-se, aproveitem essa energia. Não adianta ficar esperando a energia de Marte, a energia de Ares, de Aquário, Plutão, não importa. Não espere a energia se manifestar em você, é de dentro pra fora. Do microcosmo pro macrocosmo, pra que a gente possa, então, fazer a diferença pra esse universo, pra esse mundo que já tá suportando a gente por muito tempo, não é mesmo? O projeto aqui é ir evoluindo, sempre, se os deuses assim permitirem. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir esse vídeo, compartilha com os amigos que tu sabe que vão precisar dessa informação ao longo desse ciclo também. Se inscreve no canal, me segue também lá no Instagram, no arroba danie__brucheza, que sempre tem diquinhas e tem outros conteúdos por lá também. Espero que todos tenham um ciclo abençoado. Um beijo da Bruxa e até a próxima!